Olá, meu parceiro rubro-negro, minha parceira rubro-negra, vamos às notícias do Flamengo, vamos estar batendo um papo aí na ação rubro-negra sobre a classificação do Mengão, a terceira final do Flamengo em quatro anos, simplesmente um desempenho bizarro, um desempenho absurdo do Flamengo na Copa Libertadores da América. E repito no João Guilherme, e quem foi que disse que o Flamengo não tem tradição na Copa Libertadores? Tem, tem, terceira final em quatro anos, meu querido. Vambora, vamos estar comentando as informações do Flamengo, vamos estar batendo um papo aí na ação rubro-negra sobre a questão do planejamento do Flamengo para a próxima temporada 2023, vamos falar sobre Rodinei, vamos comentar também sobre Maracanã, estádio próprio e várias outras notícias do Flamengo, então assiste o vídeo completasso para você ficar por aí de tudo. Se inscreve no canal, evidente, dá aquela moral de sempre, botãozinho vermelho aqui embaixo, aperta aí, se inscreve no canal, deixa o sino da notificação e amassa o like. Se inscreveu, meu querido, deu aquela moral para nós, não vem comigo, rubro-negro. Vamos às notícias do Flamengo, meu querido. E já vou deixar aqui para vocês o meu palpite para hoje na Sportbet.io, que é com certeza vai ser contra o São Paulo. Hoje tem um confronto pela Sul-Americana São Paulo e Atlético-Goianiense, a vitória do São Paulo está pagando 1,37, o empate 4,36, a vitória do Atlético-Goianiense 7,52. Para o São Paulo passar está pagando 2,53 e para o Atlético-Goianiense passar está pagando 1,44. Eu vou na classificação do Atlético-Goianiense 1,44, vintão. Vambora para cima deles, meu querido. Está feita a minha entrada aqui na Sportbet.io, aqui da Mais Green, titio. Vambora, vamos passar para o próximo assunto aqui, rapaz, até o craque neto, rapaz. Eu vivi para ver o craque neto elogiando o Flamengo. É um negócio bizarro, está aí, ó. Três finais de Libertadores nos últimos quatro anos não é para qualquer um. É espetacular. O Flamengo está fazendo história, isso é uma aspas, do craque neto, meus amigos. Elogiando o Flamengo. Daqui a pouco ele vai dar umas porradas no Flamengo aí, que a gente sabe que é o natural dele, mas elogiando o Flamengo. Corintiano que foi eliminado pelo Flamengo, né? Mas está feliz com a eliminação do Palmeira lá para o Atlético Paranaense, né, meus amigos? Vamos passar para o próximo assunto. A repórter Natália Coelho, do Colômbio do Flamengo, informa que, sem folga, depois de garantir a classificação para a final da Copa Libertadores da América, o elenco do Flamengo é esperado para treinar hoje, quinta-feira, no CT Nildurubu, tá? Às 15 horas, horário de Brasília. O foco das atividades será o jogo contra o Goiás, no próximo domingo, às 11 horas da manhã, meus amigos, beleza? No jogo contra o Goiás, às 11 horas da manhã. Vamos passar aqui para o próximo assunto. Vai lembrar que nesse jogo contra o Goiás aí, tá? Que vai acontecer no domingo, às 11 horas, rapaz, o Flamengo só... Tem que mudar esse horário aí, velho. O Flamengo só joga uns 300 jogos às 11 horas da manhã, cara. É um negócio de doido isso aí, cara. O Flamengo toda hora... E esse jogo, rapaz, das 11 horas da manhã, é um jogo que... Ah, Pedro, você não está de superstição, cara. Também não é bem assim. 11 horas não, tá? O jogo aqui está datado é porque, olha só, olha que doido. Se você for entrar na página do Goiás, está dando que o jogo é às 11 horas da manhã. E aqui na página do Flamengo está dando que o jogo é às 7 horas. Mas esse jogo, só corrigindo, vai acontecer 7 horas. Tá? Flamengo e Goiás vão jogar 7 horas do dia 11. Tá? Dia 11, domingo. E não vamos ter a presença do Gabigol, que foi expulso. Não vamos ter a presença do Pedro, que também tomou o terceiro cartão amarelo. E não teremos a presença do Fabrício Bruno, que tomou o terceiro cartão amarelo no banco. Negócio inacreditável, assim. Então não vamos ter a presença de nenhum dos nossos dois principais atacantes. Vamos ver o que é que o Dorival vai armar aí, vai botar o Matheusão. Pra mim já era pra ter botado o Matheusão no jogo de ontem. 4x0 o jogo resolvido, mas não. Tem que fazer a política ali, né? Não, tem que botar o Diego. Vamos botar o Diego aqui. O Diego tem que jogar um tempinho aqui. Não faz o menor sentido. Isso aí, né, meus amigos. Mas vambora. Ó, o Flamengo vai enviar, meus amigos, segundo o Globosport.com, um representante para o Equador pra tá fazendo uma vistoria técnica. O time vai treinar no estádio da equipe do Emelec, que também é de Guayaquil, tá? Temos aí o Barcelona de Guayaquil e temos o Emelec, né? Os dois principais times... Cachorro vascaíno, fica quieto aí. Temos aí os dois principais times aí, tá? Na cidade de Guayaquil. Pode até ser que tenha outro time, mas eu não conheço. Acho que os principais, né, os times da cidade de Guayaquil são esses aí, o Emelec e a equipe do Barcelona de Guayaquil. O Flamengo vai treinar no Emelec, beleza? Vamos passar pro próximo assunto aqui, rapaz. Aconteceu uma situação muito complicada ontem no Maracanã, que foi que a repórter Jéssica Dias, da ESPN, estava lá fazendo o seu link, né, em frente ao Maracanã, ao vivo. E aí, cara, um rapaz, né, foi lá e, infelizmente, deu um beijo, né, no rosto da repórter, que estava ao vivo, realizando o seu trabalho, né, e nem tinha... O rapaz estava atrás dela, tinha os torcedores ali atrás, mas ela nem... Enfim. A sorte é que o cinegrafista e o auxiliar do cinegrafista pegaram o cara, mostraram pra polícia e a polícia encaminhou o cara pra delegacia, tá? A informação que chega agora é que o cara é casado há 20 anos, tem três filhos e é oficial de justiça do Rio de Janeiro, segundo Renan Moura.globo. Ele está... Ele foi transferido, tá, da delegacia pro presídio de Benfica, no Rio de Janeiro, tá, tendo em vista que ele foi pego em flagrante, né, meus amigos? Então, ah, ele não vai ficar preso, mas pelo menos já levou presídio, já passou uma noite preso, porque, gente, não pode fazer isso de forma nenhuma. A menina está ali trabalhando, não é consensual de forma nenhuma, o cara vai lá, dá um beijo, não existe isso, não pode fazer isso, torcedor não pode fazer isso e certamente esse cara não representa o Flamengo. Tanto é que o Flamengo soltou uma nota através do seu Twitter escrevendo, o clube de regatas do Flamengo repudiu o assédio cometido por um torcedor rubro-negro com a jornalista da ESPN, Jéssica Dias, durante reportagem antes da partida dessa noite. É lamentável que atos repugnantes como este, que não representam a nação rubro-negra, ainda aconteçam. Eu sei que vai ter gente aí, vai ter, ah, é mimimi, ah, é isso, ah, é aquilo. Imagina se fosse uma filha sua, se fosse uma mãe sua, se fosse uma irmã sua, se você ia gostar que um cara desse tomasse uma atitude como essa, uma atitude repugnante. Não, não existe isso. Isso não pode voltar a acontecer. Tá? Vamos passar aqui pro próximo assunto, e isso que sirva de lição, né? Que vai preso, dá merda, dá cadeia aí, ó. Ah, vai ser solto rápido. Mas já ganhou uma ficha aí na polícia aí, já ficou fichado aí na polícia. Vamos lá. Vamos passar pro próximo assunto, mas antes, meu querido, dá aquela moral de sempre, se inscreve no canal, se eu no sino, amassa o like, ajuda o trabalho aqui. Beleza? O goleiro Santos, ontem na Zona Mista, falou sobre o sentimento, né, que vai ser ele em mais uma final de torneio internacional sul-americano, ele que já disputou, acho que duas, com o Atlético Paranaense, né? Teve a da primeira sul-americana que eles ganharam, do Júlio Barranquilla, e teve da segunda também que eles ganharam contra a equipe do Bragantino, no ano passado, em Montevideo. Ele era jogador do Atlético, agora é jogador do Flamengo, mais uma final, dessa vez de Libertadores, contra o Atlético Paranaense, né? E aí, o Bruno Vila Franca, né, do Colômbio do Flamengo, perguntou lá, e aí, Santos, o que você acha? E aí, o Santos falou, falou, olha, é um jogo diferente, realmente diferente, enfrenta eles, mas hoje eu sou jogador do Flamengo, trabalho pelo Flamengo, e vamos em busca desse tricampeonato aí, o tri da Copa Libertadores da América, do nosso Megão, do nosso Flamengo. O Marcos Braz também deu entrevista na Zona Mista ontem, e disse que o Flamengo já inicia o planejamento para a próxima temporada, mesmo antes das finais, meus amigos. Está aí, vice-presidente de futebol do Flamengo, admitiu que o clube carioca já discute o próximo ano, mesmo antes das finais dessa temporada, tá, meus amigos? Então, está aí, o Flamengo já vai ver aí para o próximo ano, já vai discutir para o próximo ano aí, as questões, né, contratação, renovação de contrato, tem que ver isso com o Rodinei, né, vamos ver o que o Braz vai definir aí, se vai aumentar o salário do Rodinei, se vai ter reviravolta, se não vai ter. O Rodinei comentou também em entrevista na saída do campo, ele falou sobre seleção brasileira, ele falou que não tem expectativa nenhuma de ir para a seleção, que ele sabe que ele está na boa fase, mas a seleção, enfim, ele não tem expectativa, ele falou que na cabeça dele só passa a ajudar o Flamengo e deixou no ar ali, não disse que renova e nem disse também que não renova, né, vamos ver o que é com o Rodinei. Ontem a torcida do Flamengo gritou até oh, 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 Rodinei, seleção, rapaz, torcida não tem nada pessoal contra ninguém, cara, a torcida vai ficar revoltada se o cara não estiver jogando nada e a torcida vai pedir seleção se o cara estiver jogando muito, acho que o jogador, eu sei que é impossível isso não afetar o pessoal, não tem como separar essas duas coisas, mas, cara, é isso, futebol é isso, ainda mais a torcida do Flamengo, a torcida do Flamengo é 880, ou é muito bom ou é muito ruim, não tem meio termo para a torcida do Flamengo, ou é rumatoca ou é crise inagável, meus amigos, não tem um meio ali, é 880, é tudo muito intenso no Flamengo, o Flamengo é gigante, acho que o Coordinei tem que entender esse tipo de situação, né, vambora, e o Bruno Henrique, meus amigos, que está lesionado e mesmo lesionado pode seguir como líder de assistência da Copa Libertadores da América, meus amigos, você vê o tamanho do rendimento aí do Bruno Henrique, que mesmo lesionado já não joga há um tempão, está aqui, atacante que segue recuperação só tem chance de ser ultrapassado por 3 jogadores, está aí, vamos ver aqui quem são esses 3 jogadores, os únicos jogadores que podem igualar o Bruno Henrique é o Arrascaeta, o Gabigol e o Davi Teranz do Atlético Paranaense, o trio inclusive tem o mesmo número de assistências das competições, 3 ao todo, para alcançar o Bruno Henrique, eles precisam servir companheiros pelo menos duas vezes na final da Libertadores, não vai acontecer isso de forma nenhuma, pelo menos da parte do Atlético Paranaense, o Flamengo vai encaixar o seu jogo e vai conseguir a vitória, vai trazer essa taça aí, o tri da América para a Gávea, meus amigos. João Bora, está aqui, relação do Flamengo com o Estado piora após a aproximação do Vasco com o governador. O Flamengo contesta uma série de pontos do novo edital do Maracanã enquanto trabalha à frente do estádio próprio. Gente, não adianta o governo, não vai amanhecer, eles vão botar o Vasco lá dentro, vai botar o Botafogo daqui a pouco lá dentro também e o Flamengo tem que construir o seu estádio. Pelo que eu venho apurando aí, o Flamengo segue em negociação com a Caixa Econômica, tenta reduzir inclusive o terreno do gasômetro, que é o terreno que o Flamengo pretende construir seu estádio. O que mais gostou? O Landir não gostou tanto do Parque Olímpico, nem gostou tanto também do lá de Deodoro e o Parque Olímpico a gente vê aí como é a questão do Parque Olímpico a locomoção, você vê que é um trânsito, o Rock in Rio é um exemplo, ah, mas não é Rock in Rio, Rock in Rio o quê? 100 mil pessoas? O Baracanã os caras querem construir o estádio para 100 mil também. Então, é realmente complicado, meus amigos. Então, se inscreve no canal, se inscreve no sininho da notificação, amassa o like, dá aquela moral, beijão, tamo junto, saudações do Rio Negro.